Terça-feira, 1 de agosto, a Talk Plus tá aqui de novo trazendo informação relevante, informação importante pra você, como o nosso compromisso firmado com vocês toda terça-feira, eu vou trazer preço de resinas pra vocês, pra dar um balizador pra vocês a cada semana sobre preço do que tá acontecendo lá fora, do que tá acontecendo no mercado nacional, tá bom? Só pra você ter uma ideia. Quer uma informação de alguma resina, quer uma informação específica sobre alguma resina, deixa aqui nos comentários que a gente vai buscar a informação e semana que vem a gente traz. Lembrando que semana que vem a gente tem live ao vivo com o Flávio, do Oxide, que é o nosso parceiro em relação a esses relatórios. Média de preços internacionais, lembra que eu falei pra vocês que os preços vão começar a subir agora a partir de agosto? Já começaram, né? O polietileno, a média de preço, 950 dólares a tonelada, polipropileno, 860 dólares a tonelada, PVC, 800 dólares a tonelada, e note bem, final de junho, a gente tava falando de PVC a 700 dólares a tonelada em preço médio no mundo, né? ABS, 1250 dólares a tonelada. Júnior, pra eu ter uma ideia, como nós vamos falar de polietileno hoje, vou mostrar os preços lá pra vocês. Isso aqui nacionalizado, quanto sai nessa média, tá bom? Essa média de preço entre 8 e 950 é o preço mais ou menos que você vai achar no mercado. Esses preços de 8,950 são preços com 18% de CMS. Vamos pra tela aqui, como a gente tá falando de polietileno, vamos começar pelos polietilenos de alta. Média do polietileno de alta de São Paulo, 6,63. Ele vinha em queda, mas vai estabilizar e provavelmente vai começar a subir um pouquinho. Nós estamos falando de materiais sem impostos, 5,60 a 9,30. 5,80 a 10,10. 6,40 a 9,10. Vamos subir agora pros, subir aqui o gráfico de baixa, né? Polietileno de baixa densidade, tá vendo? São Paulo, Sul e Nordeste. Nós estamos falando uma média aqui de 7, 7,26 e 6,72. Essas são as médias aqui. Lógico, esse preço é o preço mais baixo pra volume, esse aqui é o preço mais fracionado. Isso é uma média pra você ter uma ideia. Polietileno de baixa, 7,31. No Sul, 7,58, 7,12. Aqui a mesma coisa. Algumas petroquímicas ainda tem tendência de estabilização, mas eu acredito que vai começar a subir resina no mundo inteiro. Outra informação importante que a gente trouxe aqui pra vocês, e isso aqui também fala muito ao mercado, é quando uma grande empresa dessa, como a Leon Delbazel, adquire uma grande empresa de reciclagem na Europa, e foi o que aconteceu, 50% de uma grande empresa de reciclagem, isso mostra um caminho. As grandes petroquímicas continuam olhando pra esse nicho, pra esse mercado, mexendo, entrando no mundo da reciclagem. Então, fique atento, você que é da reciclagem, esse mercado vai fomentar cada vez mais, vai crescer cada vez mais, porque lógico que é uma demanda global. Se você ficar no seu Instagram e fuçando, você vai ver que tá cheio de cursos de SG, por exemplo, e a gente vai falar bastante e te ajudar bastante nessas questões aqui na Talk Plus. Outra informação importante, a Braskem anunciou um aumento de 30% na capacidade produtiva do Aline Igrim, de polietileno. Então, o plástico verde da Braskem, um aumento de 30% na capacidade produtiva, chegando a 260 mil toneladas a ano. Então, é mais um movimento que uma grande petroquímica começa a fazer pra dar uma direção pro mercado. Olha, nós estamos falando de plásticos verde, nós estamos falando de empresas de reciclagem, todo mundo olhando pra essas questões de SG, ecológico, de grandes investimentos lá de fora, responsabilidade social, então as petroquímicas também estão se movendo. Tá bom? Tem alguma informação, quer saber de alguma coisa, algum preço específico, deixa nos comentários aqui que a Talk Plus vai atrás e traz pra você, porque nós somos a Talk Plus.